Sua segunda quinzena de junho, seus quinze dias, vai acontecer com você. Primeira carta, vai acontecer com você até o final do mês de junho. Sinto muito em dizer isso, mas você vai ser cortado, cortada. Algo vai acontecer, vida amorosa, vida em geral. Até o final do mês, algo, se você não cortar alguém, alguém vai te cortar aqui. Corte brusco, tá? E se isso já aconteceu, vai acontecer de novo, tá bom? A foice, meus amores, representa uma pessoa te abandonando, te deixando. Ou tirando você de algum...